O que é a Geometria Plana? Que normalmente são problemas mais elaborados, você precisa analisar diversos casos, certo? E assim, eu vou fazer a solução para apenas um dos casos, mas você poderia considerar vários outros casos aí e teria que considerar todos esses casos para conseguir uma solução que valesse para a maior quantidade de casos possíveis. No caso, a solução que eu vou fazer vai valer para todos os casos, só que eu não vou verificar todos os casos, eu vou deixar a cargo de vocês aí, depois fazer a verificação de que a solução que eu vou dar para vocês aqui vai servir também para os outros casos aí. Por exemplo, no nosso caso, são dois segmentos, ou seja, quatro pontos sobre uma reta, eu teria que analisar várias possibilidades. Uma possibilidade seria eu ter o C entre o A e o B e o B entre o C e o D. Outra possibilidade seria eu ter o A entre C e D e o D entre A e B. Quer dizer, são muitas possibilidades, você ainda pode considerar casos bem particulares, onde o A coincide com o C, ou o B coincide com o D, ou coisas desse tipo. Essas vão ser mais simples de analisar e você não vai ter tanta dificuldade. Essa análise que eu vou fazer aqui, ela vai ser análoga à que eu vou tratar de verdade, tá? Então, a gente agora vai dar uma solução para esse caso, que foi o que eu separei aqui, e depois você pode verificar que a condição que eu vou encontrar nesse caso, ela serve também para todos os outros casos ali, certo? Bom, eu tenho dois segmentos, A, B e C, D, e quero que eles tenham a mesma medida. Eles estão sobre a mesma reta e quero que eles tenham a mesma medida, quero que eles sejam congruentes. Então, o que eu tenho interesse é que esse tamanho aqui seja A, esse tamanho aqui também seja A. Esse caso que eu estou analisando, eu tenho B, a distância entre B e C é desconhecida, não sei quanto vale, eu vou chamar de um X qualquer aqui, certo? E aí aqui, quando você olha para isso, você já encontra uma condição primária, tá? Que seria, bom, basta para que A, B tenha o mesmo tamanho que C, D, basta que a distância entre A e C seja igual à distância de B até D, tá? Aqui vai ser X mais A, aqui vai ser X mais A também. Certo? Então, seria uma condição, só que essa condição depende de comprimentos, tá? Eu teria que medir a distância de A até C, medir a distância de B até D e verificar que elas são iguais. Mas, bom, se eu posso medir a distância de A até C, poderia simplesmente medir a distância de A até B, medir a distância de C até D, tá? E aí, se elas fossem iguais, eu teria minha condição, tá? Então, alternativamente, eu vou tentar não depender das medições dos segmentos, tá? E usar somente elementos próprios dos segmentos. No nosso caso, o elemento que vai ser interessante aqui vai ser o ponto médio, tá? Então, eu vou usar o ponto médio do segmento AD. Então, seja M, o ponto médio... Do segmento... Do segmento AD. Tá bom? Vou marcar ele aqui. Esse vai ser o ponto M, tá? E vamos ver qual vai ser a relação que esse ponto médio do segmento AD tem em relação aos outros pontos, certo? Já que M é ponto médio do segmento AD, aqui eu vou usar a medida, mas no final a gente não vai depender dessas medidas, tá? Eu vou escrever já desse lado de cá. Então, MA é igual a MD, igual a AD sobre 2. Só que AD, pelos números que eu escrevi aqui, AD mede 2, 2 vezes A mais X. Ou seja, isso aqui vai ser 2A mais X sobre 2. E aí você pode dividir aqui, 2A por 2 da A, mais metade de X. Certo? Esse vai ser a distância de M até A. Só que, no meu caso aqui, o B é um ponto que está entre A e M, tá? Já que B está entre A e M, vale aquela condição de alinhamento, que vai ser MA, ou AM, né? Vai ser igual a AB mais MB. Acontece que esse tamanho aqui valia A. E... Eu já sabia dessa igualdade que o AM valia A mais X sobre 2. E, portanto, MB vai ser igual a X sobre 2. Como X é a distância entre B e C, O que eu concluo é que a condição para que os segmentos AB e CD sejam congruentes é que o ponto médio do segmento AD seja também o ponto médio do segmento BC. Certo? Porque ali eu descobri que MB é metade do comprimento de BC. E aí, agora, eu não preciso mais das medidas. Basta eu determinar quem é o ponto médio de AD, depois eu determino quem é o ponto médio de BC, tá? Se esses dois pontos coincidirem, os segmentos AB e CD são congruentes e, portanto, têm a mesma medida como foi pedido no enunciado. Bom, então, para continuar nossa aula, eu vou resolver agora um problema que, na verdade, não é bem um problema de geometria, é um problema de contagem, tá? Eu vou tentar encontrar quantas retas eu consigo montar dadas algumas condições. Só que, para resolver esse problema, além de conseguir contar aquilo que é pedido, eu também vou ter que ter algum conhecimento geométrico que tenha muito a ver com a aula que a gente está fazendo hoje, que é sobre condição de alinhamento, quando você consegue montar triângulos com os segmentos dados e seus comprimentos, tá? Então, o meu problema consiste em dados quatro pontos de plano, tá? Quantas retas eu consigo traçar contendo pelo menos dois desses pontos que são dados, certo? A condição que eu tenho é que esses pontos são tais que os comprimentos dos segmentos deles são aqueles que estão no quadro ali, tá? E a primeira resposta, a resposta afoita de todo aluno, seria pensar, bom, para cada segmento que eu consigo montar, eu tenho uma reta, tá? E como são dados seis segmentos aqui, seis comprimentos de segmentos, portanto seis segmentos, tá? A minha primeira resposta seria que eu posso formar seis retas, tá? O problema é que pode muito bem acontecer de eu ter de eu ter dois ou três segmentos aqui que estão alinhados, tá? Na verdade, dois segmentos aqui que estão alinhados, certo? Se esses três pontos estão alinhados, a reta AB, tá? É a mesma reta suporte de BC, certo? Então, eu vou ter que, antes de dar a minha resposta só contando aqui a quantidade de segmentos, eu vou ter que verificar se eu não caio num caso desse, tá? E esse é exatamente o objeto da nossa aula de hoje. Eu tenho que saber quando é que três pontos estão ou não alinhados a partir do conhecimento dos comprimentos desses segmentos, tá? Então, a minha verificação para os segmentos, antes de dizer resposta seis, tá? Que é a quantidade de segmentos aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, eu tenho que verificar se não estou naquele caso em que três pontos estão alinhados, certo? E como é que eu vou fazer essa verificação? A verificação é exatamente aquilo que a gente está falando já em algumas aulas e que eu sempre considerei muito importante, tá? Eu vou verificar se algum desses comprimentos aqui é ou não igual à soma de dois outros dos segmentos dados, certo? E, é claro, eu não vou testar segmentos pequenos iguais à soma de segmentos grandes, tá? O segmento, o cinco não vai ser igual à soma de nove com nada, tá? Mas eu vou testar os grandes, né? Vou testar primeiro o quinze, por exemplo. Será que o quinze pode ser a soma de nove, doze, cinco, catorze, treze? Quer dizer, o quinze vai ser a soma de nove com doze? Ou vai ser a soma de nove com cinco? Ou vai ser igual à soma de nove com quatorze? Tá, e aqui é bem fácil você encontrar. Se você, com uma análise rápida, você vai ver que só esse segmento, o segmento CD, que mede treze, vai ser igual à soma desse segmento com esse segmento. Então, se eu somo nove com... Esse não. Então, não deve ser tão fácil de verificar isso, né? Mas, de qualquer jeito, o catorze... O catorze vai ser igual à soma do segmento que mede nove com o segmento que mede cinco, tá? E aí, isso significa, para aquilo que já foi dito aqui, isso significa que os segmentos A, B, A, D e B, D, determinam a mesma reta. Você tem um ponto que está entre os outros dois. E agora, quando eu refaço a minha contagem, para dar a resposta disso daqui, vai ser bastante simples, porque esse, esse e esse são a mesma reta. Então, uma reta para esses três, tá? Ainda tenho essas outras três retas aqui. Então, mais três. Resposta. Quatro. Tá? Então, essa seria a resposta do... do nosso problema. Tchau. 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 Tchau.